Olá, queridos irmãos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos, vamos juntos nessa manhã, eu e o pastor Oswaldo Lobo estamos aqui juntos e queremos orar para afastar o pecado da sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, hoje uma manhã muito fria aqui em Curitiba, mas nós estamos todos os dias pela manhã, às sete da manhã, abençoando a sua vida e eu quero começar esse dia falando para vocês que o arrependimento, o meio pelo qual o Espírito de Deus humilha o nosso interior para transformar o nosso exterior. Eu quero dizer para você que o arrependimento é um remédio espiritual formado por alguns componentes, o primeiro dele é a percepção do pecado, sua vida jamais vai ser transformada se você não se olhar no espelho, se você não se perceber pecador, você não olhar para a palavra de Deus e entender que você quebrou a palavra de Deus. Primeira parte do remédio de Cristo, então, são os olhos abertos. Este é um dos fatos importantes ao você observar o arrependimento das pessoas. Quando você olha para o filho pródigo, por exemplo, de Lucas 15, ele caiu em si, ele se viu como um pecador, nada mais do que um pecador. Então, antes que o homem venha a Jesus Cristo para ser perdoado, ele deve primeiramente olhar para si mesmo. Em sua descrição de arrependimento, você vai ver Salomão, que ele considera o primeiro componente do encontro com Deus, o temor a Deus, quando a pessoa cai em si. Uma pessoa deve entender que a primeira coisa que leva a gente ao arrependimento é você iluminar o teu coração em trevas, o teu coração que esconde o pecado e chorar. Os olhos, inclusive, eles servem basicamente para lamentar o pecado com choro e também para enxergar o nosso pecado. Então, muita gente consegue encontrar falha nos outros, mas não consegue ver o eu em si mesmo. São pessoas vendadas, são pessoas que têm os seus olhos tapados pela ignorância ou pelo seu amor próprio. Por isso, eles não conseguem ver a si mesmo como as suas almas estão deformadas. Em segundo lugar, o segundo pilar para o arrependimento, para uma vida nova, é a tristeza pelo pecado. Tem muita gente que fica triste porque o pecado cessou, mas não fica triste porque pecou. São pessoas que ficam tristes porque são surpreendidas em algum tipo de pecado, de roubo, de falcatrua, de adultério. São surpreendidas na mentira, mas não conseguem se tristecer por causa dos seus pecados. A própria raiz da palavra tristeza é a amargura de alma. Ficar triste, então, é ter sua alma rasgada. O verdadeiro arrependimento faz a gente ficar triste não porque nós não podemos mais saborear o pecado, mas ficar triste porque o pecado, ele destrói a nossa comunhão com Deus. Então, a tristeza, ela implica em tornar Jesus Cristo precioso para a nossa vida. A tristeza implica em você se preparar para receber também o perdão. A tristeza espiritual, ela é interior. Não é como a expressão de tristeza dos hipócritas, como Jesus diz, que disfarçam para serem percebidos como arrependidos. A palavra de Deus diz que a tristeza espiritual, ela é sincera. É a tristeza porque ele ofendeu a Deus. Não é a tristeza porque ele vai ser punido pelo pecado. É a tristeza porque a palavra de Deus, ela foi infringida. Isso leva a pessoas lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e nunca se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado por um policial, mas não por causa do roubo, em si porque ele vai sofrer uma pena de condenação e vai para a cadeia. Então, a tristeza espiritual, ela faz com que o seu coração se afunde nesse corte de relacionamento que há entre você e Deus. A tristeza espiritual é acompanhada de restituição. Você devolve aquilo que você tomou do outro. Você pede perdão àquele que você magoa. Você não somente confessa o teu pecado, mas você faz uma plena restituição. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Está em Lucas capítulo 19, que ele diz para Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Então, a tristeza espiritual, ela é permanente. Não é apenas uma lágrima derramada. Ocasualmente, alguns derramam lágrimas quando houve um sermão, mas é como uma chuva que acaba logo. Então, é como uma ferida que é aberta e fecha novamente. A verdadeira tristeza é quando o cristão percebe a doença da sua alma, uma doença crônica, e que ela não volta para uma recaída. O terceiro componente do arrependimento é a confissão do pecado. É a pessoa homologar o seu pecado. A confissão do pecado é uma autoacusação quando ele diz, eu é que pequei, não foram os outros. É quando você para de acusar, ah, eu fiz isso porque ele me irritou, eu fiz isso, porque você não sabe com quem eu convivo, como é que é a minha vida. Então, quando você confessa o seu pecado espontaneamente, quando há no teu coração uma confissão sincera, verdadeira, específica do seu pecado, aí sim você tem o terceiro pilar desse arrependimento que traz a vida eterna. O quarto pilar é a vergonha pelo pecado. Então, quando nós nos envergonhamos da vida passada, quando a gente fala, eu fiz, mas eu me envergonho. Eu não tenho orgulho daquilo que eu fiz. É quando o coração, ele olha para o seu pecado e ele nos torna pecadores, culpados. A culpa nos deixa envergonhados. Em todo pecado há muita ingratidão. Essa é a razão da vergonha. É abusar da vontade de Deus. É abusar da bondade de Deus. E como isso nos envergonha? O pecado mostra de verdade o que nós somos. O quinto componente aí é o ódio pelo pecado. É quando você não quer mais viver, você abandona, assim, de uma maneira onde você corta o relacionamento com o pecado. Onde você abrange a tua vida e diz assim, eu não quero mais voltar para esse lugar aonde eu vivia impiedosamente, implacavelmente, contra o destino que Deus tinha me dado. E o último componente é a conversão do pecado. O sexto componente no arrependimento é converter-se do pecado que se chama abandonar o pecado. É alguém que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. É quando você lança para longe o pecado. É quando você morre para o pecado. É quando o pecado para de ter força na tua vida. Converter-se do pecado vai implicar numa mudança de verdade. Não é só você trocou de religião. Não é que agora você deixou de ser católico para ser evangélico. Não é que agora você deixou de ser idólatra para você ser cristão. Não é porque agora você deixou de ser adúltero para ser fiel a tua esposa. Não é isso. Ele transforma a vida de pessoas. Ele transformou em ato 19 um carcereiro num enfermeiro. Ele fez com que ele se envoltasse sinceramente contra o caminho do pecado. É assim que a Bíblia diz para mim e para você que o arrependimento deve ser. Eu quero hoje orar. A pastora Fabíola vai orar primeiro e eu vou orar lá em seguida para que você seja livre do teu pecado através do arrependimento que muda a tua história. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus, nós viemos, Deus, aqui nesse dia clamar pela tua ajuda, Senhor. Clamar, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trazendo aos nossos corações constrangimento, entendimento, Pai, da tua palavra. Senhor, esteja realmente nos constrangendo em relação ao pecado, tirando toda a tristeza, nos fazendo, Senhor, nos fortalecendo para realmente nos posicionarmos, Deus. Que não haja somente uma tristeza, um arrependimento, mas que haja uma verdadeira vontade de sermos transformados, de abandonarmos o pecado, de nos aproximarmos do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortalece cada um nessa manhã, que só o teu Espírito Santo, Deus, pode nos constranger, pode fazer uma obra em nós, uma verdadeira obra de cura, para que nós estejamos aí firmes, Senhor, conhecedores de tudo aquilo que tem nos afastado, toda e qualquer prática, palavra, atitudes, que tem entristecido ao teu Espírito Santo, que tem nos afastado do Senhor, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo a cada um. Mostra, Deus, nos mostra, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos mostre verdadeiramente quem nós somos, aquilo que temos sido enganados, temos nos afastado do Senhor, temos pecado contra o Senhor, tem nos trazido tristeza, Senhor, nos constrangido, nos envergonhado. Senhor, mas que o teu Espírito Santo nos encoraje, encoraje-se já a cada um, no dia de hoje, a tomar uma postura, a tomar uma posição, Senhor, uma posição firme contra o pecado. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor pode nos fortalecer. E nós cremos, Senhor, na atuação poderosa do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, que verdadeiramente nos derramemos na tua presença, Pai. Só o Senhor pode fazer uma obra total de cura e restauração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Ore comigo assim, diga, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, pedir que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor lance luz sobre as trevas da minha vida para que eu perceba claramente aonde eu tenho pecado contra o Senhor. A tua palavra diz que tu sondas e conhece o nosso coração. Em segundo lugar, Pai, traz a verdadeira tristeza, não por aquilo que eu vou sofrer pelo pecado, mas por aquilo que eu fiz diante do Senhor. Eu quero confessar a minha iniquidade, eu quero confessar que eu sou um homem impuro, como diz a tua palavra, e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero confessar a minha vergonha, eu quero olhar para mim mesmo e bater o martelo, condenando aquilo que me fez envergonhar de dentro do Senhor. Eu quero me afastar, colocar no meu coração uma percepção clara de que o pecado me separa do Senhor. Eu quero me converter, eu quero colocar o meu coração nas tuas mãos, entregando a minha vida e recebendo o perdão do Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, e comigo a pastora Fabíola Lobo, estamos todo dia aqui orando pela sua vida. Se você quiser mais, se inscreva no canal Oswaldo Lobo, aperte o sininho para receber as mensagens, curta, e você pode transmitir essa mensagem encaminhando os seus amigos, os seus contatos. Nós estamos sempre aqui orando pela sua vida. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, temos cursos na plataforma cursos.pastorobo.com e você está experimentando aí, nós temos um desconto esse mês para aqueles que fizerem compras de cursos online. Temos livros lá no www.institutoesos.com Também está disponível na plataforma o curso presencial de discernimento espiritual, aprendendo a mapear fortalezas e destruir cativão. Não deixe de estar com a gente aqui em Curitiba, de 7 a 10 de outubro. Se inscreva em www.institutoesos.com Deus te abençoe, fiquem na paz.